E se você tem dúvidas de qual profissão seguir, tem uma dica de uma área que está em alta aqui no estado, a engenharia de alimentos. E a Rivana Oliveira vai contar pra você. A polpa de açaí é colocada numa balança para medir a umidade. A Ellen precisa descobrir o tanto de água que tem no produto antes de receber o carregamento. Antes da gente descarregar a carreta, que geralmente a gente recebe com 15 toneladas de polpa, a gente traz uma amostra para o laboratório e faz uma análise. Só depois dessa análise ser aprovada, só depois que o resultado sai, que a gente dá ok para a carreta ser descarregada. Analisar a qualidade dos produtos, manter todos dentro do padrão, na empresa que produz açaí e sanduíches, é apenas uma das funções da profissão de engenheira de alimentos. O engenheiro de alimentos pode atuar dentro de diversas áreas dentro da indústria, como por exemplo, além da produção e da qualidade, que são as áreas mais comuns, tem P&D, que é pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tem a área de layout de indústria, de desenvolvimento de equipamentos, de embalagens. Ellen está na profissão há 14 anos e nunca ficou sem emprego. O estado de Goiás tem bastante indústria, seja de pequeno porte, de grande porte, multinacionais, então acho que aqui no estado a gente está bem aparado. A profissão de engenheiro de alimentos está entre as cinco mais valorizadas da atualidade. E segundo um levantamento da Universidade Federal de Goiás, esse profissional é um dos mais procurados aqui no estado. Isso por conta do crescimento das pequenas e médias empresas. Diante desse cenário, a Renane se mudou do Piauí para Goiânia para fazer o curso. Aqui no Centro-Oeste a gente tem uma variação muito grande de indústria, né? Então, para mim que estou aqui e no mercado já oferece essa possibilidade, é muito bom. Ela está no oitavo período. Faltam dois para se formar. Começou o estágio na fábrica de açaí há duas semanas e descobriu que é mesmo nesse ambiente que quer trabalhar. Para seguir nessa área, é preciso gostar de química, física, matemática e biologia. O salário base para quem é contratado como engenheiro de alimentos é de sete salários mínimos, mas pode ser bem maior dependendo das funções que o profissional assumir. Até para quem é estagiário, a bolsa é atrativa. Tem colegas que ganham mil reais de bolsa, 800, 900. Então, assim, para estudante eu acho que é bom e a experiência eu acho que é o que conta, né? Porque vai para o seu currículo. Então, se eu chegar no emprego, quando você terminar com o currículo de onde você estagiou e que você estagiou na indústria, eu acho que conta muito mais do que aquilo que você ganha durante o estágio.